O catador de material reciclável, o Cristiano Santana dos Santos, de 22 anos. Ele ontem à noite, ele morreu. Olha a outra aqui, ele foi atingido por uma motocicleta lá em Mangabeira. Diz que foi entre Mangabeira e Valentina. Eu tô com águia aqui, águia vai trazer, minha Paraíba, minha Paraíba, preste atenção aqui. O acidente aconteceu na noite dessa segunda-feira, aqui na ladeira de Nova Mangabeira, que dá acesso ao Valentina de Figueiredo. Um jovem, o Matheus, que trabalha no posto Cowboy, ele vinha conduzindo uma motocicleta quando atropelou o catador de reciclagem. Ele estava em casa vendo o jogo do Brasil, terminou o primeiro tempo, ele saiu para catar reciclagem. De repente, aconteceu esse acidente. Quando ele tentou atravessar essa via, foi acolhido por esse motociclista. O motociclista foi encaminhado por uma equipe do SAMU para o hospital de trauma todo quebrado. Já a vítima, ela não teve nenhuma chance de sobrevivência. Morreu aqui no local. A polícia esteve aqui, fez os procedimentos, houve a perícia, a delegada Lídia Veloso também esteve aqui no local. E o caso vai ser encaminhado para a delegacia de trânsito. À frente, o delegado Marcos Vasconcelos. A gente ia catar reciclagem, não tem? Aí pronto, de repente, eu fui na frente, ele veio atrás de mim. Aí quando eu subi a ladeira, de repente, a moto bateu no dele. Uma motocicleta? Foi uma moto. Ele era carioca, morava em Ingá. Conheceu a companheira e veio morar aqui no Valentina, em João Pessoa. Mas, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. A moto ficou prejudicada na perícia e vai tentar localizar, porque através da moto é como chegar o proprietário. O rapaz foi por trauma e a moto foi retirada por uma pessoa que trabalha no posto cowboy. Porque a gente tem a informação que a gente tem. Agora, o delegado Marcos Vasconcelos vai conversar com o causador do atropelamento seguido de morte quando ele receber alta do hospital de trauma. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Trágico, né? É, acidente trágico. Situação, não é mais um que perdeu a vida.